Viajando Disney vai dar dica de comprinha pra você no Florida Mall Então gente, o shopping, o Florida Mall, ele tá bem legal Ele foi expandido, então tem bastante loja Tem uma praça de alimentação novinha em folha Que vale a pena você conferir E enfim, os preços lá estão bons, não são preços altos E tem muita promoção lá Então eu vou mostrar agora algumas lojas que estão lá E depois eu comento mais um pouquinho E aí 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 Então gente E aí 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 Tchau, tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí